Olá, seja muito bem-vindo ao Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. O Twitter é hoje um espaço aberto para debates políticos e ideológicos. É onde as mais diversas correntes de pensamento encontram espaço para expor ou contrapor suas ideias, muitas vezes de maneira agressiva e exagerada. O Twitter acaba de ser comprado pelo homem mais rico do mundo, o bilionário Elon Musk. O que pode acontecer nessa nova realidade? Aqui no Brasil, em um ano de eleições, como a ferramenta pode ser usada pelos políticos? E será que a atuação na rede vai ser decisiva para os candidatos que querem ter sucesso em outubro? O Panorama já está no ar. Eu converso com o professor Caio Giannini, que é coordenador do curso de pós-graduação em comunicação digital da PUC Minas. Caio, muitíssimo obrigado por nos atender. Caio, essa compra do Twitter pelo Elon Musk tem sido falada em diversos meios de comunicação. Isso, vamos dizer assim, agitou a rede, tanto o Twitter como todos os meios de comunicação. Você vê a possibilidade de mudanças a curto prazo no Twitter com essa modificação de sair de capital aberto para ter apenas um dono? Pois é, então. Essa é uma questão que está levantando muitas preocupações de diferentes setores, porque é anunciado, o Elon Musk anuncia que ele vai fazer mudanças na plataforma. E aí, diferentes setores ficam mais exaltados e outros preocupados com as possíveis alterações. Mas ele já deu sinal de que pretende fazer alterações. E essas alterações possivelmente vão mexer com a dinâmica desta plataforma. O que é interessante dizer é que algumas dessas alterações que ele propõe, elas vão ser mais facilmente operacionalizadas justamente por causa dessa retirada da empresa do capital aberto. nela, o controle ser centralizado. Isso aí facilita a adoção de algumas dessas mudanças que ele está propondo fazer. Facilitarei de que forma? Ele não tem, entre aspas, que submeter as decisões dele a outras pessoas? Ou seja, isso vai ficar literalmente do que vier da cabeça dele? Exatamente. É isso que preocupa muita gente, porque ele já se mostrou ser uma pessoa um pouco instável ou passional demais. Funcionários de outra companhia que ele controla, a Tesla, já o denunciaram de perseguição, porque discordaram de coisas que ele pensa, enfim, ou que falaram coisas que ele não gostou, então funcionário que o acusou de perseguição e tudo mais. Então fica essa preocupação de o que vem da cabeça dele em circunstância das dinâmicas do Twitter. Então, obviamente, as pessoas vão ter essa preocupação, não tem outra palavra, especialmente com relação à liberdade de expressão, que ele está dizendo que ele vai fazer mudanças na plataforma, priorizando a liberdade de expressão. E isso é uma coisa que preocupa muita gente, porque para um setor que ele agrada muito, da sociedade, essa liberdade de expressão significa liberdade para perseguição, para insultos, para, enfim, diferentes tipos de ações que não são muito bem-vindas no contexto da civilidade. Pois é, eu queria falar dessa liberdade de expressão, nós vamos falar ainda disso no programa, mas antes eu queria te fazer uma pergunta. Quando o Twitter foi criado, ele era um microblog de 140 caracteres para a pessoa dizer alguma coisinha. É o chamado tweet, né? O passarinho vai lá e tweeta alguma coisa. Hoje, o tamanho da mensagem, ele pode ser maior, e o Twitter começou a virar um espaço para discussão, inclusive, como você está colocando aí, discussão política e, às vezes, insulto, troca de ofensas. Como é que você vê o Twitter hoje, o lugar dele no meio de outras redes sociais, como uma ferramenta de comunicação? É, o Twitter, ele é muito importante nas dinâmicas sociais, porque, apesar dele não ser uma plataforma que tenha um volume enorme de usuários, como o Facebook ou o Instagram, que já tem bilhões de usuários, o Twitter tem menos de 300 milhões, mas ele tem uma influência muito grande. Por quê? Porque personalidades-chave da nossa dinâmica social, personalidades políticas, jornalistas, pessoal da indústria do entretenimento, formadores de opinião participam das dinâmicas no Twitter e discutem bastante ali. Então, o que é discutido nessa plataforma reverbera em diferentes setores da sociedade. Então, as pessoas prestam muita atenção no que acontece ali. Esse aumento do limite de caracteres é relevante, a questão da construção das conversas ali também é relevante, porque mostra que há uma plataforma que está evoluindo para atender justamente essa demanda de se transformar no que o Elon Musk fala, numa praça, num contexto de esfera pública. Eu tenho um pouco de resistência de falar disso, porque uma esfera pública que é privada, que é controlada por alguém, essa arena pública de discussão, ela não é bem pública. Mas, enfim, ele coloca que ali acontece a discussão pública. E, de fato, muita coisa que as personalidades políticas colocam ali reverberam na sociedade e se desdobram em ações que são muito importantes. Por isso, a sociedade como um todo fica atenta a qualquer alteração que aconteça ali. Pois é. Agora, ao mesmo tempo, você tem os chamados robôs, né? Situações em que a comunicação pode ser adulterada ou o volume de mensagens, quer dizer, uma pessoa fala uma coisa e é atacado por milhares de outras que não se sabe se são realmente pessoas que discordam dela ou se são robôs. Como é que eles surgem e como é que isso pode ser eliminado? É possível eliminar esses robôs? Olha, é possível eliminar esses robôs, sim. E essas contas são contas falsas, né? Criadas em grande volume, em larga escala e controladas por entidades que centralizam aí o controle e a manipulação desse discurso nesse grande número de usuários, né? Essa é uma das propostas do Elon Musk, que é uma coisa que eu, particularmente, enxergo como uma solução possível e viável. Ela é controversa por quê? Qual que é a solução antes de qualquer coisa, né? O Elon Musk, ele pretende fazer uma validação individual de usuários, de forma que o Fernando vai criar uma conta no Twitter, aquela conta vai ficar associada ao Fernando de alguma maneira. validação que permita que o Twitter te identifique e que saiba que você é o dono daquela conta. Hoje, isso não é, não acontece. Então, o Fernando pode entrar lá e criar 20, 30, 50, 100 contas e com e-mails diferentes, criando e-mails e tudo mais, e ninguém fiscaliza isso. Isso ajuda a criação dessas fazendas de robôs, que aí a gente pode usar essas fazendas de robôs, né? Muitas pessoas usam essas fazendas de robôs para manipular a discussão dentro da plataforma, porque aí se você coloca mil perfis falsos falando um assunto específico, cria-se artificialmente na plataforma a ideia de que tem muita gente discutindo aquilo, e aí aquilo vira pauta, né? O que o Elon Musk, ele propõe? Que a validação individual de usuários, ela vai levar a uma redução do número de contas na plataforma, e as pessoas vão passar a tomar um pouco mais de cuidado com o que falam. Por quê? Porque elas vão poder responder com maior facilidade. Hoje, não quer dizer que elas não respondam, não. É possível chegar. Só que tem um trabalho todo de investigação para poder identificar quem é o dono da conta. Com essa validação individual, esse processo vai ser muito mais fácil e as pessoas vão poder ser responsabilizadas mais rapidamente por aquilo que elas falam. Isso reduziria a criação ou eliminaria a utilização de robôs ou dessas ações em massa. E eu enxergo isso como uma possibilidade de eliminação das ações de desinformação na plataforma. Por quê? Por esses dois motivos, né? O primeiro deles é você vai ter uma dificuldade muito maior de manipular a discussão ou de impulsionar uma hashtag com muitos usuários falsos. Outra coisa é a possibilidade de o que você fala ser mais facilmente associado a você, pessoa, para que você responda por aquilo que você está falando. Então, isso é uma coisa que eu enxergo que pode trabalhar no médio prazo a melhoria do discurso, a melhoria das conversas dentro da plataforma. Quem critica isso vai falar que, poxa, num contexto de governos autoritários, de governos que perseguem pessoas, a validação individual das contas pode impedir que essas pessoas se manifestem, que falem alguma coisa que desagrade um governante, alguma outra pessoa. Pois bem, tem isso, né? É uma moeda e tem dois lados. Os dois lados. Mas eu entendo que é uma possibilidade de reduzir a desinformação que ela vale mais do que isso. Ademais, existem outras instâncias, outras plataformas, outras formas de você fazer essas denúncias, de você falar sem ser identificado sobre algum abuso, alguma questão que vai ser estratégica que você não seja identificado para falar. Perfeito. Vamos voltar agora para a questão do Brasil. Esse ano teremos eleições em vários níveis e desde a última eleição já se fala muito que as redes sociais e também o Twitter impactaram, impactam o resultado das eleições. Você acredita que esse ano isso vai se repetir? Isso vai aumentar ainda mais? Como é que você vê a participação específica do Twitter aí no cenário eleitoral? Ah, eu acho que vai ser maior do que o que a gente viu em 2018 e em 2020. Por quê? A gente passou por um período de pandemia, que está terminando esse período agora, em que mais e mais pessoas se viram num contexto de comunicação intermediada por plataformas. Então, as pessoas estão mais familiarizadas. A informação está sendo buscada mais e mais nesses espaços. E aí a gente vai ter, obviamente, circulação de desinformação, de ações de injúria, difamação, e muita discussão, muito acalorada nesses espaços. Eu entendo que vai ser, tende a crescer, né? Quanto mais pessoas usam essas plataformas com mais frequência, a gente vai ter uma influência delas mais preponderante nas dinâmicas políticas e sociais. Pois é. E a questão, justamente, voltando aí à discussão da liberdade de expressão e da censura. Quem vai mediar isso? Como mediar isso? E qual o limite entre uma coisa e outra? Ah, essa é uma coisa interessante. Por quê? O que o Elon Musk está propondo é que seja reduzida a moderação de conteúdo. Hoje, no Twitter, em função dessa liberdade, todo mundo consegue criar contas e postar e tudo mais, existem times, né? Equipes dentro da empresa que vão verificar conteúdo sinalizado como impróprio, como conteúdo ofensivo, como conteúdo agressivo e tudo mais. O que o Elon Musk propõe é que a liberdade total de expressão vai eliminar essa moderação e as pessoas vão se ajeitar na conversa. Então, essa é uma questão complicada, complicada, porque a gente sabe que existem narrativas em disputa, existem questões mais sensíveis aí e que alguns setores da sociedade enxergam essa iniciativa de acabar com a moderação que eles colocam como uma censura. Moderação não é censura. Moderação é, eu, Caio, coloco um tweet que falo que vou fazer uma maldade física com o Fernando, alguém sinaliza aquilo como agressivo, a plataforma tira. E o que ele propõe é que não, deixe isso lá e o Caio que responda agora. Bom, tem uma consequência, né? Porque, eventualmente, antes do Caio responder, alguma coisa ruim pode acontecer com o Fernando de verdade. Então, essa é uma questão muito sensível, né? Então, por isso que muita gente vai ficar preocupada com essa história de confundir moderação de conteúdo, retirada de um conteúdo que ele é potencialmente danoso para alguém ou para alguma entidade ou para algum setor da sociedade com censura. Censura, são coisas diferentes, né? A gente viveu um contexto de censura que é o bloqueio prévio, uma análise, toda mensagem que você vai colocar ter que passar pela análise de alguém, isso é um contexto de censura. Moderação de conteúdo não é isso. Você fala, mas, eventualmente, se aquilo foi indicado como algo que vá contra os princípios, as regras da plataforma, aquilo está passível de ser retirado. Então, a liberdade total que ele propõe agrada muito as pessoas que querem justamente xingar e que querem ofender e que querem colocar mensagens que podem incitar violência física, por exemplo. Pois é, o Twitter é uma plataforma global. Agora, pelo que se tem, ele tem que, vamos dizer assim, atender as leis de cada país. E cada país tem legislações específicas. No caso do Brasil, você considera que a legislação que nós temos hoje, ela é uma boa legislação para moderar esse tipo de conteúdo, para lidar com as mensagens que são feitas, para acabar com os robôs ou, em termos de legislação, é necessário que haja modificação para que a gente consiga não ter problemas de comunicação, enfim, que a rede possa seguir de uma maneira menos conflituosa, vamos dizer assim, menos agressiva, menos tensa. Aí são duas questões complexas. O fato do Twitter ser uma plataforma global e que impacta em diferentes países vai demandar que muitos países adequem a sua legislação para isso. E a gente aqui no Brasil tem um marco civil da internet que ajuda bastante, é muito importante, é eficiente. Por exemplo, eu posso criar 20 contas no Twitter e começar a falar, difamar o Fernando no Twitter, mas se o Fernando acionar a justiça, o marco civil garante, ajuda, com que se usem de mecanismos para chegar até o dono dessa conta. Então a gente tem legislação para que as pessoas respondam pelas suas atitudes ali. E isso é uma coisa importante. Governos em todo o planeta estão preocupados com isso e buscando legislações, criar legislações, regulações que vão trabalhar isso de uma maneira cada vez mais apertada. Esse aperto não é negativo, tá, Fernando? Isso é uma coisa que vai garantir a civilidade dentro dessas plataformas. Por quê? Como não são públicas, elas vão atender interesses privados. Então os governos, eles precisam atuar para tentar resolver esse impasse. E aí uma outra coisa que também é complexa, não cabe aos governos ou aos legisladores fazerem a moderação do conteúdo. Cabe estabelecer o parâmetro, a norma, para entender o que que se enquadra em cada tipo de crime ou cada tipo de contravenção ou o que quer que seja. E aí a plataforma precisa também ser regulada, precisam existir esses mecanismos legais para que a plataforma seja acionada e atenda às demandas dos diferentes países. E aí o que que as plataformas acabam fazendo? Elas acabam nivelando a partir do conjunto normativo mais rigoroso, porque aí se eu atendo mais rigoroso, eu atendo todo mundo. Então essa é uma questão que acontece, por exemplo, a União Europeia já está preocupada com isso, os próprios Estados Unidos, há senadores já propondo uma construção de regulação mais fechada, mais restrita, e isso eventualmente vai acontecer aqui no Brasil também. Caio, como é que você vê? Você acha que em quanto tempo as modificações e essa mudança toda do Twitter vai ser sentida por nós que utilizamos a plataforma? Tem uma coisa que é a própria concretização da compra, ela ainda demora um tempo, vai passar por avaliação de setores específicos lá, de entidades específicas nos Estados Unidos, essa migração de uma companhia que está em capital aberto para um controle único, fechar essa companhia, isso vai demorar ainda alguns meses, eu entendo que a gente vai começar a ver resultados ou consequências de ações decididas pelo próprio Elon Musk na virada do ano, talvez em 2023 a gente comece a ver essas coisas. Antes disso, eu acho pouco provável, até porque é uma plataforma grande, apesar de não ter bilhões de usuários, ela é muito grande, tem muita coisa para mexer de acordo com o que o Elon Musk coloca. eventualmente alguma coisa pontual, diminuição da moderação, alguma coisa assim, a gente pode perceber mais rapidamente, mas o próprio processo de compra demora e depois essas funcionalidades sendo colocadas em uso geral, isso pode demorar mais um pouquinho, mais outros meses. Então, eu vejo 2023 como um ano em que isso pode começar a aparecer. Caio, muitíssimo obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Fernando, e estamos à disposição. E o Panorama de hoje termina aqui. Muitíssimo obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.